Nesse período de férias, a criançada aproveita pra bicar bastante também, né? E muitos locais oferecem a famosa colônia de férias. Serginho Montenegro foi conhecer uma e olha, eu ouvi dizer que o tema é aventura radical. No período de descanso das aulas para os alunos surge uma preocupação para os pais. Como fazer para preencher o tempo da criançada enquanto o retorno à escola não chega? Sem contar os pais que trabalham e não têm onde deixar os filhos. A colônia de férias acaba sendo uma solução. Traz o esporte para a vida das crianças, todo esse movimento que eles precisam e que é tão importante na infância. Então, tudo que é para eles se movimentarem, gastar energia, se divertirem, a gente traz durante todo o mês de julho. A criançada aqui não para. O pequeno Cauã, de apenas 9 anos, adora participar da colônia. Corre para um lado, corre para o outro, se esconde. O ritmo por aqui é intenso. Todos os dias eu acho muito legal, o menino e o chefinho também tem comidas muito gostosas. Aria é monitor. No microfone ele vai comandando as brincadeiras. Tem que estar com muita energia para manter o pique da turma. Não é fácil não, viu? Eu quero ver. É uma, dois, é três e já coelhinhos trapidocas! A energia tem que ser grande para acompanhar essa galerinha aqui. Porque a galerinha, quando entra de férias, o que eles querem é brincar. E quando chega aqui, a galerinha já chega na agitação, na alegria e a gente tem que acompanhar. As colônias de férias procuram diversificar bem as atividades. Tem atividades esportivas na colônia de férias, tem atividades radicais, tem oficinas, mini-chefinho, brincadeiras populares. A gente se programa durante seis meses para esse período de férias, tanto janeiro como julho. Para a gente estar todo mundo equipado, afiado e preparado fisicamente para aguentar esse período todo e fazer a diversão acontecer. E além de brincar, a criançada acaba fazendo novas amizades. Eu faço muitos amigos no futebol, nas brincadeiras. Quando eu conheço, eu faço amigo muito rápido. Muito legal, né minha gente? Momento aí de interação com outras crianças, de aprendizado, diversão, de gastar as energias também nesse período de férias. Gostei, excelente opção.